BOOM! Qual foi essa pergunta? Qual foi essa pergunta? Não, ela não acerta a bolinha Eu toro a chave Você vai entrar? Eu vou Eu nem sei jogar, mas eu vou Eu achei que era ping bolinho Pim bolinho eu sou melhor Não, é ping pong amiga, tem que acertar a bolinha Olha, eles estão fechando uma chave Pode ser? Quantas pessoas tem? Ou se não faz duas chaves, tipo Os dois primeiros Você joga bem virso? Mais ou menos Ah, então é igual eu Paty, vai jogar? Vem aqui Senhora, a senhora gravou Dá licença? Senhora? Senhora? Ninguém escapa hoje, vai todo mundo passar vergonha Eu tenho vergonha Cachorrinho Cachorrinho Quero carne Quero carne Me enfiaram no campeonato de ping pong Eu achando que era ping bolinho Ping bolinho eu sou boa, ping pong eu não sei jogar nada Você nem pegar na raquete Mas a Thais Thais, você não sabe né? Vem aqui Você também é ruim? Péssima Então me colocaram uma péssima contra uma péssima Primeiro é nós duas Eu não sei jogar Só que quem ganha vai ter que jogar com um deles Daí a gente vai perder Nós vamos ganhar quem ganha na sorte né? Tá, então vamos ver quem ganha deles né? Quem ganha Eu acho que a Cindy vai ganhar, ela é muito competitiva Ele e o Gabriel, né? É Olha lá gente A Cindy é prima do Gabriel Os dois ali Joga beat tênis Eles É Eles estão vivendo a chave Eles mandam A gente tá aqui só pra fazer volume O Virso falou que sabe jogar um pouquinho O Mosca joga também Olha o Virso, ele aproveita que a bola caiu no cantinho Vai lá e pega o arguinho É É Chama, 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 chama Na primeira chave Gabrielito, ele é Virso Reza O Evident O Evident O Evident Ei Introduce-me primeiro Ei, vou começar com a inglesa Ô Cindy, vai até quantos pontos? Até 10 10 10 10 troca dupla 10 troca dupla 10 troca dupla Tem que ir com os trocas Tá E aí vai começar a ligar dele E a gente vai pegar ele com o bocadinho aqui também Começou, gente Nossa Já fiquei com medo só de olhar O Gabriel tem um japonês no sangue, isso ajuda Ajuda É coisa de japonês Ajuda Mas não é que ele é bom não, é sorte Ajuda 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 É o Patrick A mulher dele chamada de Patrick Você é muito morena, né amiga? Não, mas o Virso é mais branco Quanto? 7 a 5 Acabou? Você ganhou, Gabriel? E aí, Virso? No meu pro level Perdeu 10 a 8, galera Vamo continuar Fique com a gente Que o negócio tá louco Bagulha louco Por quê? Porque sim Bagulha louco Agora, vai jogar Pátio Mosca É mentira dele que ele não sabe jogar que ele sabe Não, amiga, vai, você vai arrasar Tá louco, Pato Você joga assim Miguelzinho que ela não joga Ela joga A Paty perdeu 10x7 E agora quem vai A Cintia expulsando os meninos Pelo amor de Deus, gente Expulsando a galera Eu ainda não toquei Agora eu posso pegar Uma cerveja Então eu e você Vixe Vem com a Cintia, Thay Você vai soltar a bola Você vai soltar a bola Como se fosse o bom Quem matar, começa a matando Ah, vai ser que vai ser Minhas armas Vai ser duro de assistir Não, eu prefiro assim Eu prefiro assim, ó Que nem caneta Eu jogo assim Vai se bater o saco Você vai bater na terra Não é mesmo pra bater na terra Uma na tua e uma na dela Sim Aí deixa o cara E pra santa Ainda é esposa Não Eu fiz errado Senhora, desiste, senhor Nossa, Vanessa Vanessa nem tá valendo Mas Vanessa errou Vai começar ou já começou Essa bodega 1x0 pra Vanessa, não é? Acompanha ali, Cindy Porque não sabe nem fazer os pontos Errou Errou Aí, 2x1, Boavans 3x1, Boavans 3x1, Boavans 4x1, Boavans Vanessa, o saque tem que cruzar, viu Vanessa? Se você é tacado ali Não, eu acho que não precisa nada Não precisa? Eu achava que precisava Eu achava que precisava também Eu fui jogar no campeonato mundial lá Não precisa Você tá gostando? 5x1 Você tá precisando de uma raquete de beat que é maior, velho Ei, pega Raquete de tênis Ó, louco Tá escondendo o jogo, Vanessa Tá escondendo o jogo Ela sabe jogar Vem lá Não, vai parar Não, o forte dela é Pimbolim, mano Não, vou querer o campeonato de Pimbolim, senhor Pimbolim, mano Cara, é difícil eu ganhar dela Viciada, velho Aí, Tayane Tomou! Eu acredito 9x2 É tipo 1 aí, hein? Boa! 1x3, vamos? Na cagada Soube jogar? Ah, eu me virei, mas eu não sei Quer ver na hora que eu for assim Não, porque você não sabe E aí, deu pra perceber Agora quem é? Agora é o jogo dos profissionais Gabriel vs Cindy Os dois jogam Não é igual nós Nossa, Cindy Amarrou o cabelo Agora o negócio ficou sério 2x1 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 Nossa, tá acirrado Tá, né? 4x4 Empatou 5x4 5x5 Meu, tá muito acirrado Isso, tá muito bom Ganhou? Gabriel ganhou Eu já posso ficar em penúltimo Ela perdeu pra mim Ela perdeu O importante é... A cara dela... A cara tá assim E aí, o que vocês acham? Quem ganha, quem perde É ela ou ele? O que você acha, Tay? Não sei Tá torcendo pra quem? Pra fãs, né? Ela ganhou de mim Pelo menos vai perder Pra vendedora, né? Vai, disputa de sax O Mosca já perdeu Na disputa Já passa a bolinha pra ela Você tá pressionado Esse que eu me deu pra ver É mentira dela, velho Ela tem malícia É sorte, é sorte É sorte O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá chegando a 4x2 4x3 Vai, Van! Aquele saco Vai, Vanessa! Vai, Vanessão! Vai, Vanessão! 8x2 O que é isso? O que é isso? Foi do Ciclo Ihhh! E o Pino E o Pino E o Pino E o Pino O que é isso? Vai, Vanessão E o Denis está muito mais bonito que o Denis Você nojou? Foi bem Parabéns! Oi gente, veja só vai entre eles, oi! Acho que é assim né? Você tá ganhando? Gente, 9 a 8! Ganhou, Cindy? Vem, olha como ela gosta de ganhar! Ganhou, amiga? Agora, competição pra ver quem vai pras Olimpíadas, hein? Que tipo? Quem que vai pras Olimpíadas? Não, a gente começou o campeonato e daí todo mundo sumiu, todo mundo chegou E é hora que vamos começar, a bola roda para lá, a bola roda para nós Estavam pedindo pra você falar em espanhol no canal E agora participando da competição de ping-pong Ping-pong Competição de ping-pong, você ouviu? Competição de ping-pong E a partida se encontra muito acirrada A paz agora vai a sacar E joga a bola, e joga a pelota E a pelota se vai, a pelota se volta A pelota se vai E agora está igualito, igualito para nós dois! A pelota caiu fora do campo! E aí vamos começar novamente a Pati e eu! Muito forte! E a Taya agora está muito estranha, muito estranha! Mas que pena, me dá pena quando se passa isso! Está muito, muito, muito caliente, muito caliente! Muito caliente! Estou ouvindo pra caralho! Olha o relâmpito! E aqui não pode usar o telefone! Não me importa! E agora a Pati, a Pati não olha, valeu? Ih, você está equivocada, está equivocada! 8 a 2? 8 a 2! 8 a quem? 2 a quem? Espero que sim, espero que não fale a pergunta! E tanta produção para tudo! Para mim, soltamente, nada! Agora ela amarrou o cabelo! Ela revoluciona em peça! Ela não fugiu! É a hora que a gente vai voltar! Ixi, agora... Ih, está onde a luz? A hora é a hora de... 4 a 4! Ah, 4? Espera, onde surgiu a 4? É, o John surgiu porque estava a 2! Ok, vai! Vamos começar! 9? Olha a Pati jogando o cabelo igual assim! Olha lá! Não, a gente vai acessar! Só faz isso! Último ponto, hein? 9 a 5? 9 a 5? Peraí! 9 a 5, hein, Pati? Ganhou! Ela tem a dancinha dela, da raquete! Você ia colocar um... Chuta! Eu quero mais girar porque ela soube! Ah, eu também cansei! Vai, Cadu, faz um gol! O que vocês estão vendo aí, hein? Tiktok! Tiktok? Vocês tem Tiktok? Sim! Tiktok! 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 Tiktok!